O embaixador Samuel Pinheiro, desde o mês de fevereiro, ele ocupa um cargo que foi criado ainda no final do governo Lula, denominado auto-autoridade do Mercosul. Entre umas e outras atividades que ele cabe, está a articulação e até a representação do bloco. Embaixador, muito obrigado pela presença aqui no programa Diplomacia. Quais são as suas prioridades? O que o Mercosul pode ganhar com essa nova função da auto-autoridade do Mercosul? Nós estamos vivendo um momento excepcional, em que os países do Mercosul e o Mercosul estão diante de, pelo menos, três crises. Uma grande crise econômica, e que eu gosto de chamar de uma crise social, mais do que econômica. Uma crise ambiental e uma crise que decorre da emergência da China. Não só no cenário internacional, mas como grande parceiro dos países da América do Sul, mas dos países do Mercosul. E eu acho que esse cargo de auto-representante do Mercosul, ele pode contribuir para articular as ações dos países, procurar resolver questões específicas. Por conta da crise econômica, a crise social, como o senhor coloca, ministros da economia, não só do Mercosul, mas de toda a América do Sul, estiveram reunidos em Buenos Aires. Todos nós sabemos que uma ação integrada reforça, mas efetivamente, quais são as forças, quais são as potencialidades que tem a região para fazer face a uma crise de tamanho e envergadura. A região tem se desempenhado muito bem no meio dessa crise econômica. O Brasil tem crescido, a taxas elevadas, a Argentina, desde 2003, cresce a uma média de 8% ao ano. Claro que como a China. O próprio Paraguai tem crescido, o Uruguai tem crescido por volta de 6%. Enfim, então os países em geral têm a posição bastante sólida. Todos os países acumularam reservas nesse período. Naturalmente que a coordenação entre os países é muito importante. Inclusive, se aventou nessa reunião o fortalecimento do fundo latino-americano de reservas. Isso é um mecanismo que já existe, mas que seria fortalecido, pelos quais as reservas e os países poderiam se complementar em caso de dificuldades específicas de um dos países. A outra questão é o aumento das transações em moeda local. Esse é um sistema que já existe entre o Brasil e a Argentina, que já está começando com o Uruguai também, e que permite, digamos, que o comércio entre os países se desenvolva utilizando as moedas dos países. Nós temos os países altamente desenvolvidos numa crise econômica e social muito profunda. O que tem se falado sempre é na crise econômica, mas a crise é social. Na medida que os principais atingidos são os trabalhadores, nos países altamente desenvolvidos. Desemprego, mais impostos. Desemprego, mais impostos, menos programas sociais, reformas da legislação do trabalho, sob o nome agora de modernização da legislação trabalhista. É uma nova onda neoliberal? De uma certa forma, ela é uma política tradicional, que é combater a crise através da contenção do equilíbrio fiscal, da redução dos gastos de governo, quando tradicionalmente, em momentos de redução da atividade, o governo, o Estado, ele entra com a sua atividade para compensar a redução da atividade privada, para manter o emprego, para manter a produção. O senhor falou nesse fundo da América Latina, e a questão do Banco do Sul, que foi colocada há mais tempo, é uma ideia abandonada? Não, não é uma ideia abandonada, não. O Banco do Sul ainda não está em vigor, porque, segundo eu entendo, nem todos os países aprovaram ainda a sua participação no Banco do Sul. Há restrições? Não, acredito que não. Eu acho que é um procedimento, em geral, demorado, nos diferentes congressos. Mas, sempre essas questões de política internacional acabam contaminadas pela política nacional. A América do Sul, o Mercosul principalmente, representa hoje uma fatia da ordem de uns 70% das exportações de manufaturados brasileiros. É verdade. E é também um mercado potencial para os manufaturados chineses. Como contornar essa pressão chinesa? Bem, o fato é o seguinte. A China, de um lado, é um grande cliente de produtos alimentícios, de energia e de minérios, em geral. Transformou no grande cliente brasileiro de minério de ferro e de sós. De outro lado, é um grande competidor dos parques industriais da América do Sul. Porque os seus custos de produção são muito baixos e muito competitivos. Eu só diria que é uma pressão econômica da China, no sentido... Porque a China também é um grande investidor na região. Também é um grande investidor. De quanto que é o investimento, quanto que é o investimento, a abertura do mercado para os produtos dela? Não, nunca ouvi falar desse tipo de situação. O desafio que nós estamos vendo no momento é o seguinte. Como fazer com que essa abundância de recursos que deriva do aumento das exportações sirva para transformar o próprio sistema produtivo? E não apenas, digamos, fazer com que as economias se tornem cada vez mais primárias. Provocar o efeito holandês. É, com efeito holandês, né? Então, isso é uma política que, justamente no caso do Mercosul, é necessário, na minha opinião, que ela seja cada vez mais coordenada entre os países. O Parlamento do Mercosul retoma seus trabalhos com uma nova composição, bancada brasileira e argentina... É verdade. ...com maior envergadura. E com o aceio de se transformar num parlamento deliberativo, com capacidade de aprovar leis supranacionais. Até que ponto isso é um sonho ou pode se transformar em realidade? Eu acho que no caso do Mercosul, tem havido um processo muito interessante, em que os temas vão surgindo e começam a envolver segmentos diferentes da sociedade, como foi a questão do Parlamento do Mercosul. Foi aprovada uma decisão pelos governos de que os parlamentares do Mercosul deveriam ser eleitos por eleição direta. E já o foram no Paraguai. E há projetos no Congresso Brasileiro, da Argentina e do Uruguai, para definir como fazer essa eleição. Mas o fato é que, de repente, vamos ter um parlamento eleito pelo povo dos quatro países e que, naturalmente, vai ter que ter alguma função legislativa gradualmente. Talvez o Parlamento do Mercosul tenha uma função inicial em relação às decisões do próprio Mercosul. Compreende? Mas eu imagino, por exemplo, que o Conselho do Mercosul aprova uma decisão que determine alguma coisa. Então, essa decisão poderia ser submetida ao Parlamento do Mercosul, por exemplo. Em referência ao Parlamento. E depois teria que ir para os parlamentos nacionais, porque enquanto não houver uma emenda constitucional, a única forma de elaborar leis no Brasil é no Congresso Brasileiro. O senhor falou dos quatro países do Mercosul, mas temos aí, batendo as portas, a Venezuela e a coisa parece que não anda no Parlamento Paraguai. É uma super missão para a auto-autoridade do Mercosul? Não, não me deram essa missão, não. Inclusive porque a adesão da Venezuela ao Mercosul já foi aprovada pelos parlamentos de três países. Do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela. Foi aprovada também. E a aprovação do Parlamento do Paraguai, a percepção que eu tenho é que ela está muito vinculada à política interna paraguaia. O próprio governo, o próprio governo paraguaio atual não tem maioria no Congresso. Não só não tem maioria, como tem uma, digamos, tem uma minoria significativa. Se você pode usar essa expressão. Então o senhor acha que é um tema que ainda vai demandar bastante tempo? Depende da composição política dentro do Senado paraguaio. Se houver um entendimento das diferentes forças políticas, pode ser aprovado. E seria algo muito importante, na minha opinião, como acham os governos da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Os governos e os parlamentos que aprovaram. A Venezuela é um país extraordinariamente rico em recursos naturais. E, ao mesmo tempo, é um país não industrializado. Então é um país em processo que quer se industrializar. Que quer construir a sua infraestrutura. Então são oportunidades de mercado e de investimento para os países do Mercosul. Os outros países do Mercosul são muito importantes. Assim como os investimentos da Venezuela nos países do Mercosul. O senhor diria que, nesse início de governo Dilma, quais seriam os grandes desafios ou as grandes prioridades nesse aspecto do Mercosul que ela deveria encarar? Bem, eu acho que a presidenta já tem a perfeita consciência da importância dos países da América do Sul e do Mercosul para a política externa brasileira, para a política externa brasileira, né? E também para a própria política e economia interna do Brasil. Os países do Mercosul são países muito importantes do ponto de vista de mercado para nossos produtos industriais, como você mencionou antes. O fortalecimento dos laços entre o Brasil e os demais países do Mercosul é extremamente importante para manter a coesão política do bloco. Então isso é muito importante. Agora alguns analistas apontam que, ao contrário do governo Lula, a presidente Dilma teria colocado essa temática de integração regional num patamar inferior ao que vinha se praticando. que ela não seria nem muito, assim, afeita a essas viagens, de essas reuniões de cúpula, de Unasul, de Mercosul. O senhor acha que isso procede? Não acredito que proceda, não. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço, o presidente está perfeitamente consciente da importância da América do Sul e dentro da América do Sul, do Mercosul, né? O Brasil não está na Ásia, o Brasil não está na África, nem na Europa. O Brasil está na América do Sul, as relações com os nossos vizinhos são essenciais. Nós temos fronteiras com todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. Então tem uma série de questões de segurança, de cooperação entre os países, questões de meio ambiente, por exemplo. Veja, por exemplo, toda a bacia hidrográfica do Amazonas tem sua origem em países vizinhos. A coordenação de políticas nessa área, por exemplo, é fundamental para preservar, não só de aproveitamento, mas de preservar do ponto de vista ambiental. Colômbia. Há um namoro entre o Mercosul e a Colômbia. O senhor acha factível que ela deixe a comunidade das Nações Unidas e venha ingressar ao Mercosul? Naturalmente a Colômbia seria muito bem-vinda ao Mercosul, certamente fortaleceria o bloco, ampliaria o mercado. Isso depende de conversas e de exames da situação, de ver como isso poderia ser feito.